E no vídeo de hoje, você vai ver... E o Bach, meu parceiro, deixa spoiler sobre saída? Será que é isso mesmo? E o Jean que desmentiu o jornalista, vamos entender o que rolou. E a nós, afinal de contas, vai perder as caos com esse tempo off? Matt Bala fala sobre o terror, como ele vai se sair passando as caos. Já deixou o like e o vídeo? Tá só começando, filho de uma égua! Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins. Link na descrição. Colhe e planta. Se você age de má fé com alguém, você vai colher, meu parceiro. Independente da hora do momento. Agora, se você age de boa fé, você colhe o bem. Você planta o bem, colhe o bem. Certo? E o Fixo que abriu sua açaiteria, né? E agora ele vai abrir uma conferência 24 horas. É isso, mano. Saiu o Free Fire, né? Tá fazendo novos caminhos aí, filhando novos caminhos. Sucesso pra ele. E no aniversário do Free Fire, pega a visão, hein? Vai ter já disponível Conjunto Energia de Batida Dual Lock, Cubo e Nova Loja por Tempo Limitado. Vai ter também Música Dual Lock no Lobby, né? Original do sexto aniversário. Seis anos de Free Fire, você já pensou? E também vários itens temáticos. Então pega a visão. Outra coisa também que tá rolando. Taça Nacional vai lançar um novo campeonato, né? Season 1. Feminina. As inscrições abertas, tá bom? É free. Basta acessar o Instagram dos caras. Sobre as influências abandonaram e voltaram a ficar apenas pelo hype, sério. Ah, tá certo, mano. O cara tem que ganhar dinheiro, né? Tem família pra criar, tem filho, tem todo mundo. Tem que fazer as coisas pra poder sustentar, mano. Não dá pra fazer por amor tudo também, né? E aí, meu parceiro... Uma coisa muito top que a Garena lançou. Cria sistema de recuperação de contas vinculadas. Você tem conta vinculada ao Facebook, Google, né? E aí perdeu. A Garena criou uma forma de você recuperar a sua conta. Cara, muita gente me agradeceu. Por isso que eu tô lançando aqui. O link pra você ver essa matéria tá no meu site, tá bom? Vou dar a lista aqui na descrição. Já pra você recuperar a sua conta que você perdeu, né? É isso. Hoje tem gravação com o homem, tava com saudade. Pra cima, tropa. É, hoje, hein? Poxa, hoje eu vou realizar um sonho aqui. Legal, né? Um projeto muito foda meu que eu vim tentando há anos. Anos não, porque eu... E alô, os grandes, né? Que tá aí os finalistas, os influenciadores, né? Pra se tornar o embaixador do Kauai na luz. Já tá com a votação aberta. Por sua vez, pra votar é muito fácil. É só você clicar aí, me explica ali, ó. 187 faz o P, também foi mediano, né? Bem, 155. E o restante das equipes. E assim tá a tabela, galera. Todo mundo com 6 quedas. Deus, Flamengo, Medellín e Strong lideram a competição. E até o Forguizinho pontuou ali a faz do P, ó. Com o Lúcio fez 20 kills, Terro, 14. Timão fez 14, né? E o Pumba, 12. 60 kills em 6 quedas. Estrena, NFA, né? 10 kills por quedas, a média. E olha só a cara da criança que amassava a Loizuda e todo mundo. Mano, essa criança tem 12 anos aí, não acredito. Pega a visão, galera. Outra modalidade, lá no Corinthians, tá tendo problema com a CDS, né? Que é o time de esportes do Corinthians, né? A CDS é quem administra tudo, a gente pode estar falando assim, ó. Donato Volta, que já teve áudio desvazado, facilitando o ingresso para o campistas, é o encabeçado pela Departamento de Esportes, né? Disse ali a página SCCP News. Sobre um relacionamento opressor, né? Com jogador, jogadoras. Então, pega a visão, pois essa jogadora aqui disse, né? A line feminina de FFootball não faz mais parte do Corinthians CDS. E aí ela disse que estava feliz, né? Por causa dos torcedores, né? Que são muitos Corinthians. E no texto abaixo, ela também conta aqui. Poderíamos expor todos os problemas que estamos tendo com o Corinthians CDS. Mas por respeito à torcida que nos acolheu muito bem, e também, claro, porque cumprimos o que está escrito na cláusula. Mas, sabe aquele relacionamento opressor, onde você apõe aí a culpa é sua? Que te enche de promessas e não cumpre. Bem, isso foi o que saiu ontem na mídia. Ela postou no Instagram. A página do Corinthians também publicou, né? E aí, triste a situação, né? Enfim, bora ver o que vai dar nisso tudo. E se vai chegar a afetar também, né? O Corinthians Free Fire. É isso. E já falando do rival, falando do São Paulo, que perdeu o seu TV. Pois se você não conhecia e está conhecendo agora, eu vou te explicar rapidamente, né? O que é que você encontra por lá. São inúmeras séries, filmes, desenhos animados, futebol. Cara, é uma coisa melhor que a outra. É um filme melhor que o outro. Só o lançamento dos Brabos, né? Se você gosta, cara, com certeza você vai gostar demais desse app. O melhor de tudo é que ele é compatível com o Android, com a sua TV Box e também na sua Smart TV. Eu vou estar deixando os links aqui na descrição. Você acessa o quanto antes, para você fazer o download e usar o aplicativo agora mesmo. E você, é novo aqui no canal? Pois bem, se liga que a gente traz as novidades sobre o competitivo do Free Fire todos os dias. Isso mesmo. Está bem difícil de crescer com essa queda no Free Fire, né? Mas hoje, 30% do público que chega aqui no canal, eles não são inscritos. Ou seja, ainda assim a gente tem chance de crescimento e chegarmos então a um milhão. Por isso eu peço para você esse voto de confiança que em quatro anos batalhando pelo cenário com notícia todos os dias sobre o jogo, para você se inscrever e ficar sabendo de tudo o que rola no Free Fire. E claro, né? Apoiar o meu trabalho. Conto com você. E na final da AJF League, a VKS que segurou até o final e conquistou o título por pouquíssima coisa. Olha só. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eles jogam para poder fazer o Improvável. Eles jogam para poder nem acreditar que é que é isso. Olha o Corumba. Leito Jabba. Raul cai pela zona elétrica. Pode pegar o RKS e cai no top 3. Pois é, por questão de 5 pontos está lá a tabela final. VivoCade com 215 e Team Solid, né? 210. O Lipão que saiu da VivoCade estava na Team Solid e quase que conquistava o título. E a Magic Squad ficou em terceiro. Parabéns aí às três equipes e todas as demais, né? VKS mais um título. A gente tem uma coisa que, na minha opinião, diferenciava muito a VKS da Magic Squad, que é o fato da Magic Squad poupar muitos recursos para poder levar o jogo mais para o Endgame. Já a VKS o tempo inteiro estava trocando, desde o início da partida. Não é à toa que a gente tem dois jogadores que geralmente estão naquela briga de MVP, que é o Nando, que é o Raoni. Então, essa foi a principal mudança. Agora, a VKS é uma equipe mais para o Endgame, né? E como que faz para poder segurar esses caras que são trem bala? Gosta de trocar de nisso, mas como é que leva esse time só para o Endgame? Ah, eu fiquei em dúvida e vim para casa, mano. Mas isso aqui vai dar certo. Porque eles sempre foram rutiadão e eu gosto de game, mas ali a gente conseguiu casar ali, né? Juntou as duas qualidades ali, chegou em um equilíbrio. Eles são bem agressivos, só que a partir da segunda safe, eu liguei a gente para ser bem agressivo. Poxa, pode trocar, pode informar, mas evita trocar no começo e deixa para o final. Eles não ficam, por exemplo, em casinha, segurando o ponto, evita a sono. Eles são muito agressivos, só que eles estão guardando a agressividade ali do meio para o fim da partida. Tivemos também um apostadozinho de cria ontem, valendo milzão. Olha só quem venceu. É, LT, 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 manda o pix e manda o comprovante que geral casou. Ah, espera aí então, vamos lá. É, é verdade. 150 de cada, 150 de cada. Não cabe. Ah, não, não cabe. Então, espera aí, para fazer uma brincadeira sadia, 50 quantos de cada um pelo menos? Não, 650 de cada, 150, 150, 150, 150. Como é o meu amigo, está achando o botonismo? Bora, bora, porra. E aí, bora, mitão, vai mitão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, 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 é. Quem tá de primeiro rush e você é o tio eu? Eu primeiro rush, é, tinha o outro segundo. Reconde, grandeiro terceiro e já tinha suporte. Tá aprendendo a jogar primeiro rush. Quem não sabe, Kaique, a lenda da tropa, voltou a jogar. Então, ele cai acentuosa. O homem voltou, onde ele tá? Centuosa. Então, vai ter esse confronto aí, ó. ACZ contra F99. Pelo homem. É, deitou um. Deitou dois. O homem tá de dez. Deitou três. Vamos botar pra ela. É, ele tentou, troca. Quatro kills do homem, hein? É, lá, o Deloitte quando voltar pros campeonatos e se voltar, vai dar sem cal, hein? Tem que pegar a caldeira. Vai não, você acha? Eu acho que alguém vai se estabelecer lá, que eu não tenho que tirar. Eu acho que não. Ah, depende, né? Se for... Se for time full já com o cal, ué? É. É, o NFA eles não voltam, não, Nicholas. É, então. A Lodge não volta. É, é Talents. É, Talents. Não, eles vão ter os outros campos. E do... E do Jebella também. É. Mas, daí, se for, se eles for montar um time, vai vir um CPT. E, geralmente, o CPT que for... Que for aí, já tem cal, né, pô? Eles não jogaram no campo, eles queriam começar a cair. Na caldeira, eles não é na NFA, filho. É, gostou? Salve, Kawan. Pegazinho jogou muito ontem, minha rapaziada. Jogou demais. Sei que foi a segunda queda. Agora, a terceira queda, daqui a pouco a gente mostra. Beleza, minha rapaziada? A gente talvez jogou demais. Monstro. Beleza? Ontem, na sua visão, o time amassou, precisa melhorar... Ah, só mais alguma... Mano, o time... Ah, só uma fobaçãozinha aí, já era, tá ligado? Falando agora sobre o mercado da bala. O Baquzeira já postou uma foto, né? E tá lá, movimento gera movimento. Mas o engraçado nisso é que o Frois, né? Coach da Laude comentou. De movimento, você entende, né? Ou seja, tá movimentando alguma coisa, o cenário. Bem, um torcedor que levantou um detalhe aqui bem interessante e disse, ó... Mano, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá em 2021, quando já tinham rumores do Baquze sair da Laude. Ele postando foto assim. Cara, e foi bem exatamente isso, tá? Mas... Vamos aguardar, tropinha. O Baquzeira também, na sua última live, há cinco dias atrás, falou sobre isso aqui. Eu acho que é sobre o campeonato dele. E é isso. Mano, amanhã, não sei se vou com isso que fazer live. Terça-feira, eu vou lá pra casa da Adri. E aí a gente vai passar a semana lá, eu acho. E vou viajar. Eu vou ter que ir no Rio dia... É, sexta-feira, tá ligado? Sexta-feira eu vou ter que ir no Rio. Então, essa semana vai ser... Complication. Vou ter que resolver o negócio lá no Rio. Se der certo... Não, já deu certo. Vai ser muito bom, mano. Outro detalhe também, o Borges, né? Já publicou que está Free Agent. Disposto a ouvir propostas tanto mobile quanto emulador. E ele colocou seus resultados, né? Entre 42 campeonatos, conseguiu esses feitos. E o novo jornalista, o Lucas Rafael, que publicou, né? Torcida da Noize, antes que falem que mudei a notícia, lê a notícia inteira, apenas recebi novas informações. E tá lá, né? O tuzinho tenta trazer time da F99 quase inteiro pra Noize. E tá lá na matéria. Além de Fubuco e Greg, Noize também tem o interesse de trazer Rafa. Tu sabe que será uma operação difícil, ainda mais que a F99 promete cobrir qualquer oferta financeira da Laude. A decisão dos players irá sair após a NFA. Um dos players tem o interesse em se mudar pra organização. Mas os outros dois estão com receio da mudança. Mas uma certeza internamente falada é dificilmente um vai se os outros não forem. E após isso, o Jean ali, dando a entender que não faz sentido a informação, né? Disse, para de caçar clique com imagens. Tá Feio já. E aí rolou um pequeno debate ali, né? Mas o Lucas disse, a definição de Feio é diferente para muitas pessoas. E o Jean disse meme. Logo em seguida, o Jean meteu essa daqui. Viremétrico, galera. Amanhã eu venho com as imagens aí sobre os meus procedimentos cirúrgicos, né? Meio que dando uma cutucada, né? Sobre a postagem do novo jornalista. Enfim, é isso. Comentei o que você acha sobre esse assunto, né? Tuzinha, F99, Complex, Laude, Bach. A Day, que é influenciadora da FURIA, disse. Gente, cuidado em acreditar em qualquer um que paga jornalista nessa rede social. Tem uns que não sabem de nada. Só que é um segundo de fama. Bem, galera, eu já falei sobre esse assunto, né? Bora dar tempo ou tempo e ver qual vai ser o resultado disso tudo. É isso, né, galera? Comenta novamente o que você acha. E o Knight que saiu do timão tá free agent, né? Ele até... Tanto pra mobile e o emulador, né? A fera. Espero que eu consiga o time. Enquanto isso, o Julieta tá cada vez mais próximo das meninas, né? Da Loizudo, né? Das influenciadoras. Eu acho que aqui, galera, vai dar certo. Vai voltar. Essa boinha. Calma aí. É o que, Jota? PH na Loizudo nem tá no grupo. E aí, PH? Não avisão. E aí, PH? Responde uma pergunta aqui pro chat aqui. Quer saber se tá no grupo da Loiz Grande? Quem? Você tá no grupo da Loiz Grande? Não. Nem ele é um ligeiro, pô. Pô. Por quê? Não sei também. O que deve ser teste, sei lá. Por quê, PH? Você não tá no grupo? Não sei. Ei, Flup. Oi. Olha isso aqui. O que? O cara vai te panela. Você jogou o monitor aqui? Mostra aí. Ah, LP. Você viu ali. Os caras estavam falando aí. O homem tava recebendo várias propostas. O homem viajou pro RJ pra combo. Dá aquela pensada. Ah. E ele já postou uma foto no fit, você viu? É, já postou que está o quê? Movimentando. Em movimento. Movimento. Você quer dizer como o quê? Tipo, movimentando o cenário? Movimento gera movimento. É, isso aí. Será que alguém saindo e gerando algum movimento? Alguém entrando e gerando movimento? Ou ele... O que será que tá acontecendo assim? Trapa, vou fazer uma analogia pra vocês aqui agora. A vida, ela é uma roda gigante. Quando você entra numa roda gigante, ela gira e você volta pra onde? No mesmo lugar que você entrou. Então, pega essa visão aí, Trapa. Essa é quentíssima pra vocês. Acabei de soltar a analogia brava do dia. Ah, vai. A maior bomba ainda está pra estourar. Essa LP não quer contar. LP não quer contar essa não. Ah, essa eu não sei ainda, né? Daqui a pouco, vamos saber, né? Nossa. O último título mesmo, tá ligado? Nós ganhou numa cal que ele passou. Acho que foi a talent, filho ligado? Eu já cheguei a comentar sobre o que eu falei em live também com vocês, pô. Filho, é muito... Muito brabo na cal, mano. Pergunta ao moleque quando tiver fazendo live complexo, pá. Ele é foda. E no vídeo de hoje, você vai ver... Pra tratar do rato, pra sua visão Segunda, segunda, na informação Dos anos de quem tô quase um milhão Pra nossa, me vendo